Eu tô gravando um vlog Meu amigo vai levar a gente lá Vai ser um final de semana do bom, do brabo E eu vou gravar tudinho Pra vocês verem como que é a experiência Da universidade Mas é isso, eu vou gravar Hum, não gostei É a minha primeira vez experimentando isso Meio ruim Mas tudo bem, mas bebe O que que isso aqui é uma romã? Uma romã Eu fiz eles pararem no banheiro No banheiro não No Burger King Porque senão eu ia me mijar nas calças Opa Eu fui no banheiro masculino sem querer Gente, juro Eu só saí assim Aí eu vi que era o banheiro masculino Acredito, velho Tá explicado que tava no change A gente tá correndo Pra balada Gente, tá zero graus E eu tô tipo com uma blusa só Eu tô morrendo de frio Eu sou muito burra, velho Eu esqueci o meu RG Aí o meu amigo teve que voltar Pro carro pra pegar o meu RG Sou burra pra caralho Meu Deus Meu Deus Gente, o que é isso? Torcendo o que é isso? Estamos voltando O que é isso? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Vocês vão ver o que é? Vocês vão ver as notícias? A gente tentou entrar numa festa, mas não deu certo porque é propriedade privada Ei, pode ir a comida! A gente vai comer pizza agora Põe a câmera em mim O que você quer? Cadê o leite? É o leite Ai, hora de dormir Né, Maggie? Eu acho que é ass Cadê o car wash? Cadê o car wash? Sono e fome Eu tô com muita fome Viemos na Target Porque hoje a gente vai numa festa E o tema é esqui Então a gente veio comprar uma toquinha Compramo Eu tô muito orgulhosa de mim mesma Eu não tô comendo hambúrguer Eu comi um taco vegetariano Eu tô comendo hambúrguer A gente vai com uma amiga da Maggie No restaurante Que tipo É o que eu expliquei, sabe? Que você paga o plano de comida E você pode comer quando você quiser É isso que a gente vai fazer agora Oi, Maggie! Oi! Oi! Eu não sei português, mas... Essa é a nossa RA Uma deles É, a gente vai ficar aqui Tem dois por quatro Esse cara tava... Ele participou de um episódio do Barney Hora de fazer... Fazer não Hora de lavar as roupas Bora, Maggie! Dando um rolê pelas redondezas Só tô andando Nem sei como eu vou Onde eu vou parar E como eu vou voltar Hello! Eu de esquiadora Como eu tô Quando eu tiver saindo amanhã Eu mostro como é o quarto Mas só pra ter um preview Essa aqui é a cama da Maggie E essa aqui é a cama da... Roommate da Maggie É um vidro grande Espeito Tem gente louca Eu achava que tá em fábrica ruim É muito ruim Tinha me falado que o banheiro era muito ruim Mas pra quem já foi em banheiro químico Isso aqui não é nada Nossas amigas deixaram a gente A gente vai ficar aqui mesmo Tô perto das luzinhas de Natal É fevereiro já Gente, tem duas gêmeas aqui A Maggie é uma gêmea Ela é uma gêmea também Elas são gêmeas Tem duas gêmeas aqui A gente chegou E agora a gente tá indo comer Mano, tá muito frio Puta que pariu A gente ia comer Só que não tá aberto O lugar de comida tá fechado Não acredito Boa noite galera Vocês não tão me vendo As luzes tão apagadas Olha, dá pra ver meu piercing Aquilo ali é da festa que a gente foi ontem Mano, tinha neve de mentira lá A Maggie perdeu a chave Aí eu ensinei salonguinho, salonguinho pra ela Salonguinho, salonguinho Welcome to my crib Deixa eu contar uma coisa pra vocês Mas ontem a Maggie Tem uma bebida aqui que chama White Claw E eu queria muito experimentar Só que não tinha na festa, né Aí a gente viu um cara Com uma caixa Aí eu fiquei Quero Mas né, não ia pedir Nunca vi nem a pessoa na vida Aí a Maggie falou assim ó Dá licença Ela é do Brasil e nunca tomou Aí o cara falou É sério? Aí ele me deu uma São oito horas agora A Maggie tá no trabalho E a gente vai sair umas dez horas Então vou começar a me arrumar agora E eu tô com Jesus Cristo, tô morrendo de fome Eu vou comer agora E é só isso Nossa, eu não tô sabendo Fazer Pensar Não tô pensando Todo andar Eles tem um Micro-ondas Pros residentes Só isso mesmo que eu tenho pra dizer Ah querida, tá se achando no No elenco de euforia, né Euforia, não sei se falar Tô esperando a Maggie Eu vou começar a beber Porque eu não sou obrigada Beber sozinha também, né É o O fim Colei essas coisas tudo Com cola de Grudacílios Eu ia colar como? Não tinha outra opção Deixa eu explicar Eu vou explicar como funcionam As festas de fraternidade aqui Tipo assim Na faculdade da Maggie Fraternidade na verdade é proibido A única diferença é que Por ser proibido Eles não dormem lá É, eles são obrigados a voltar pra casa Tipo, não pode ninguém morar lá É só uma casa de festa Aí tá Aí você Se você conhece alguém da casa Você consegue entrar Só que só menina entra Só entra quem é os meninos da fraternidade E os amigos deles Mas tipo, se for pra uma pessoa aleatória entrar Vai ser só as meninas Então tipo, eu não conheço ninguém Mas como eu sou menina Os caras vão deixar entrar Foda Tamo em 2020 Tamo em 2020 Mas assim É o que acontece E eles te dão bebida de graça Tipo, você não paga pra entrar E eles te dão bebida de graça Fica assim Gente, de onde tira o dinheiro, né Pelo amor de Deus Sincron's Falando Tira capa Eu tenho uma YouTube calma I have a YouTube football Eu tenho uma YouTube chama Whoa Wait, are we at theategia performa? Are we Já Georgian você Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Eu tô no filme Projeto X e eu nem sabia! Eu tô no filme Projeto X e eu nem sabia! Eu tô no filme Projeto X e eu nem sabia! Meg jogando lixo, só dá pra ver a cabecinha dela. Cadê? Hello! É hora de ir embora! Nossa, tá tão úmido! Tem tanta neblina que vocês não tem noção! Eu tô no filme Projeto X e eu nem sabia! Você quer isso? O que? Gente, a gente perdeu o carro! A única coisa que me fez lembrar que a gente tá perto é esse negócio do hairstyles! Eu tô muito perdida! Não sei nem onde eu tô! Eu lembro disso! Eu lembro que eu falei que aquele vestido era bonito! Estamos chegando, estamos chegando! Eu tô vendo aqui que eu não gravei um final do vídeo como eu nunca gravo! Porque eu tenho que escrever... Escrevo! Esqueço de gravar o final do vídeo! Mas... É isso! Eu gravei um blog do meu final de semana na Texas State! Espero que vocês tenham gostado! E... Eu não sei mais o que dizer, gente! É isso! Acabou! Próxima vez que eu for lá, se vocês gostaram, eu tenho que gravar de novo e tal! Mas é isso, gente! Falou, família!